Mas eu queria fazer aqui uma reflexão com vocês sobre um fato que foi noticiado hoje é terça-feira, dia 17 de maio de 2022, aqui no estado do Piauí. Foi presa uma servidora terceirizada do Tribunal de Justiça do Estado ao receber na vara de família, para movimentar um processo na vara de família, supostamente uma propina de R$ 2.000. Imagine você, um escândalo que foi isso aí nos portais, nos jornais. Veja quem é a servidora do tribunal que foi presa recebendo propina. Parece até que foi um escândalo de proporções internacionais, dada a dimensão que se deu a isso. R$ 2.000, o impacto na mídia, o impacto na sociedade. Não estou dizendo que não se deve realmente punir a corrupção, prender os elementos corruptos em qualquer dos poderes onde eles estejam. O sujeito recebeu dinheiro indevidamente, tem que ser preso. Tem que ser punido, processado na forma da lei e exemplarmente punido. Agora, o que eu me pergunto é por que as autoridades policiais do Piauí não investem contra os corruptos de alto coturno? Está aí o senhor Wellington Dias, milhões de reais, R$ 100 milhões na merenda escolar, mais R$ 180 milhões no transporte escolar, mais R$ 50 milhões da operação satélites, de insumos outros da Secretaria de Educação. Quase R$ 100 milhões desviados dos recursos de combate ao Covid-19 na Secretaria de Saúde. Agora mesmo, o Tribunal de Justiça, através da decisão de um magistrado, mandou suspender uma licitação milionária para supostamente atender o sistema de saúde do Estado do Piauí, que na verdade, o que se está comentando nos bastidores e denunciando é que seria uma irregularidade grandiosa, um prejuízo enorme ao erário entregar medicamentos que irão atender em nome dos candidatos do esquema governista nas eleições deste ano. Está aí o senhor Rafael Fonteles, o seu sogro Arauginho. Está aí o ex-secretário de Saúde, Florentino Neto, o ex-secretário de Cultura, Fábio Novo. Inúmeras irregularidades, crimes que são praticados à luz dos olhos de toda a gente. O uso do dinheiro público para fazer campanha política extemporânea e criminosa dentro dos eventos patrocinados pela Secretaria de Cultura é contra o presidente Jair Bolsonaro e a favor do presidiário temporariamente em liberdade, Lula. Se fosse contra o Lula, eu também estaria denunciando por ser um crime. Mas não pegam essas pessoas. Não investem contra o grande número de deputados que já estão, inclusive, condenados na Assembleia Legislativa. Deputados federais que respondem a processos, inúmeros processos há decênios. Tem deputado aí que vai completar a aposentadoria compulsória e responde processos desde a mocidade e nunca foi condenado, nunca sofreu qualquer tipo de aborrecimento por parte das autoridades policiais do estado do Piauí. Então, é uma corrupção? É. Mas a verdadeira corrupção não é essa. A verdadeira corrupção não é essa. Essa corrupção de 2000, isso é coisa, crime de bagatela, se a gente considerar a corrupção que graça no Palácio de Karnak, nas secretarias do estado do Piauí, no prédio próximo ali da Assembleia Legislativa do estado do Piauí. A quantidade enorme de deputados que hoje está ao lado do governo do estado, à custa de cargos, à custa de empregos, à custa de enterrar o Piauí vivo, enterrando vivo o piauiense, sangrando a última gota de recursos ao erário do Piauí, não tem nada. Aí não prenderam uma servidora do Tribunal de Justiça. E ainda bota o Tribunal de Justiça. Na verdade, é uma servidora terceirizada, é uma prestadora de serviços terceirizada. Não é uma servidora do Tribunal de Justiça. É uma servidora terceirizada que presta serviços ao Tribunal de Justiça. Eu estou aqui dizendo que a corrupção deve ser punida. Mas toda a corrupção. E utilizar o poder necessário para o enfrentamento dos crimes, todos eles. O crime organizado não está sendo combatido. Nós já tivemos o combate aqui ao crime organizado. Aqui já se combateu o esquema de Correia-Lima, em 1999, que o levou para a cadeia, com um decreto de prisão administrativa do então governador Francisco de Assis Moraes Souza, o Mão Santa. E eu sei porque eu estava lá como jornalista, cobrindo. E eu vi muitos piauienses de fibra, de fé, de coragem, de força, que tivemos coragem de denunciar o esquema Correia-Lima e noticiar todos os fatos sem medo, apesar de muitos de nós estarmos ameaçados. E de lá para cá, outros elementos se adonaram do crime organizado, tomaram de conta do crime organizado no estado do Piauí. E hoje o que se combate é uma propina de R$ 2 mil, como se fosse o maior escândalo do planeta Terra. Pensemos sobre isso e vejamos se o Piauí está realmente no caminho do combate à corrupção ou se está associado ao crime que se recusa em combater. Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. Tchau. Tchau.